Agora, cara, vamos falar tudo no detalhinho sobre branding. Me diz uma coisa, a turma hoje, quando vem a palavra branding, os empresários, eles sabem o que é ou não sabem? Eles sabem e não valorizam? Sabem e valorizam? Ou todas as três? Eu te diria que sabem, hoje eu acho que tem um conhecimento muito bom, mas não valorizam como deveriam. E sempre ainda com uma visão muito de que branding é uma coisa meio suave, que talvez dê resultado lá na frente e tal. E muito mais voltados para performance, uma cabeça muito oportunista e que é destrutiva para o branding. Fizemos essa semana isso, semana que vem faz outra coisa completamente diferente. Então, tu olha as grandes marcas no mundo, as grandes marcas no Brasil, tu vai ver que tem coerência e consistência. Tu olha três, quatro anos atrás, tem a mesma linha. Evolui, muda a imagem, mas tu olha que tem uma linha. E essa é uma construção de longo prazo. Sim. O oportunismo, cara, tu vai seis meses uma campanha para lá e a gente brinca que a gente constrói uma marca esquizofrênica. Aham. Que é uma marca que diz muitas coisas e não diz absolutamente nada. Ah, ou essas marcas confusas aí. Marcas confusas. Tu vê marca de varejo, que eu brinco, que é marca mauzinha o ano inteiro, porque usa expressões como arrebentar a concorrência, castigar os preços. Chega no Natal, sininho de Natal, uma coisa melosa, assim. Tu, pô, não consigo entender. Então é difícil explicar essa construção de longo prazo e que ela seja entendida e que ela tem retorno, porque é muito difícil medir esse retorno. Agora sim. Então, quando tu entra comparando com performance... Quando você fala performance, dinheiro, venda, faturamento. Performance, dinheiro, performance no digital. O cara, ô, cara, meço, investi, tanto voltou. E o branding tem uma coisa ainda, né, de construção de longo prazo, que é fortalecer essa árvore que tu não faz, não aplica agora e volta no mês seguinte, entende? Entendi. Mas tu tem que acreditar. Olha uma marca Itaú. Então consegue fazer anúncio sem assinar. Eu não tô falando nada a favor, nem contra o Itaú. Tu olha uma natura, a coerência de uma natura de 20 anos, tu entende essa linha, tu entende o raciocínio e tudo respira. Ou seja, essa orquestração de sinais leva pro mesmo significado, entende? Entendi. Isso é um trabalho genial, cara. Como é que você classificaria... Não, ó. Como é que você explicaria o que é branding para... Minha avó. Eu diria uma coisa muito simples, que é fazer gestão, ter o controle da intenção dos sinais. Não sei se isso é complexo para... Ter o controle da intenção dos sinais. Eu entendi. Fazer os sinais trabalharem a teu favor. Porque a gente tá o tempo todo emitindo sinal. Somos instrumentos multimídia, né, cara? E as pessoas ficam muito preocupadas com o visual. Obviamente que o visual tem um impacto muito grande. Mas tom de voz tem impacto. O jeito que tu caminha tem impacto. O jeito que tu senta à mesa tem impacto. Certo. O jeito que tu escreve tem impacto. A forma de dizer a mesma frase dita por ti e por mim pode ter impactos diferentes. Entende? Essa intenção dos sinais na mesma direção é que vai fortalecendo a percepção de enxergar aquela coisa, entende? Cara, eu tô... Lógico, eu tô enviesado porque eu te adoro e gosto do teu conteúdo pra caramba, mas... Já me convenceu. Imagina, eu não preciso ser um empresário, nem um empreendedor. Eu tenho que ser um ser humano. E isso tem que fazer sentido pra ti, entende? Pra tua caminhada, pra tua busca, pra que tu quer lá na frente, né? Porque esse valor é algo que a pessoa... É o outro que percebe valor. Perfeito. É o outro que percebe valor. Comunicação é isso. Comunicação é... Não é o que tu diz. Mas como eu te compreendo. Perfeito. E tem uma coisa muito maluca em comunicação que a gente chama de a maldição do conhecimento. Não sei se você ouviu esse conceito. Eu adoro ele. Que é o seguinte, olha. Eu não consigo lembrar como era quando eu não sabia. Olha que louco. Essa nota aqui. Tu entende? E que isso cria uma comunicação completamente louca e sem sentido que é. Tu domina tanto o assunto performance que tu fala com naturalidade sobre autores, conceitos, quase com a obviedade que eu deva conhecer. É. É isso aí. Peguei. Eu tenho muito medo de dizer, ou vergonha de dizer que eu não sei, eu balanço a cabeça e nós ficamos num papo esquizofrênico. Tu fala, eu acho que acredita. Então eu não te entendi, daí tu não conseguiu passar tua mensagem. Entendi. Então essa escala do conhecimento vai levando a uma loucura assim e de repente tu tá tão imerso na bolha de falar aquilo e aquilo é tão óbvio pra ti, que a gente comete muitas vezes em sala de aula e as pessoas não estão compreendendo. Ainda mais numa sociedade hoje que a atenção é uma raridade, as pessoas mais falam do que escutam, a pessoa leu as primeiras três palavras e passou adiante, isso não acontece? Pô, você tá me falando isso, várias vezes eu já passei por momentos e passo até hoje. Mas meu, isso aqui é muito óbvio. Presta atenção. É, óbvio pra você que vive, que respira, que transpira, que tem tempo nisso. E que tem 30 anos de acumulação de conhecimento naquilo. E aí então, o professor ele tem essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade barra vocação de sempre buscar o aluno independente onde ele esteja e qual o seu nível e sempre buscar ele pelos pilares fundamentais. O bom professor faz isso. O bom professor. O bom professor faz isso. Tem que fazer isso. Então tem que ter uma, o que muita gente fala, meu Deus do céu, você tem muita paciência num ponto de vista pejorativo, você fala, é, exatamente por conta da paciência. Alguém teve essa paciência comigo. Perfeito. E aí vem aquela comunicação que transforma, realmente, né? Sim. E eu olho pra ti, entendo o teu nível e te puxo pra cima, né? Mas pra aí eu acho que falta uma coisa que pra mim é essencial em Personal Brand, que é empatia. Uhum. E que eu acho que esse olhar empático, né, de conseguir falar com o porteiro de um jeito, com o presidente da empresa de outro jeito, mas te colocando na pele do outro, né? Faz uma análise desse ponto de vista de empatia. É, pra uma marca pessoal de alguém que você conhece. Por exemplo, a empatia dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, é tão nítida, é tão evidente, é tão, é tão fácil de captar, que isso melhora o branding dela, mesmo que ela não perceba. Quem te vem na mente, assim, quando você pensa nesse formato? Eu não poderia citar celebridades que eu acho que estão sempre em momentos controlados, talvez, assim, então, né? Mas eu conheço muitas pessoas, cara, que têm, assim, uma capacidade muito grande de descer do seu pedestal e entender que tá falando com outro ser humano num nível, talvez, de conhecimento, três degraus abaixo, consegue se adaptar perfeitamente. Te cito um empresário que é meu cliente, que é o doutor Jorge Gerdau. Sim. Que consegue fazer isso de uma forma, assim, cara, brilhante, assim, de conseguir conversar contigo sobre branding, que ele gosta e conversa comigo sobre isso, mas ele contava uma história muito legal pra mim, é o seguinte, ó, ele disse assim, ó, eu vou pra Brasília, no tempo da Dilma e tal, e ele disse assim, os outros ministros todos saem de carro com o motorista, fechado, motorista, obviamente, só concorda e diz sim senhor. Sim. E ele disse assim, eu sempre vou de táxi, porque eu sempre chego lá e eu tenho alguma coisa pra contar pra presidente, olha que maluco, né, cara, porque ele entende assim, pô, conversando com o motorista de táxi, o motorista de táxi é aquele cara que conta sobre o hoje, o que tá acontecendo, sobre a sensação e tal. Então, essa capacidade de um grande empresário. Uau, essa é muito boa. Picar um táxi, conversar com o motorista de táxi, trocar ideia, e tem sensação de povo ali, um cara que tá numa estatura empresarialmente, tu não precisava, né? Sim, sim. Dia de helicóptero, descer e tal e fazer. Então, acho que esse é um exercício de um cara que consegue compreender quando tá falando com um grande líder empresarial e quando tá falando com um sujeito comum, como eu e você. Então, acho que isso tem um certo empirismo de gestão de sinais muito legal, cara.